O nosso desejo surgiu de, novamente, trazer a juventude para dentro da Igreja Católica, para se encontrar com Cristo, se alegrar na presença de Cristo. O Ministério Jovem estava inativo há algum tempo e agora retorna. Nós precisamos trazer essa juventude para dentro da Igreja, para conhecer a fé. Então, como a cidade, o mundo tem oferecido diversão e entretenimento para a juventude, nós do Ministério Jovem, nós da Igreja Católica, também decidimos ofertar a alegria de pertencer a Cristo. E como que vai funcionar esse encontro aqui no nosso município? Serão três noites de Carnaval com Cristo, iniciando no sábado, às 20 horas, no Sejupa. A nossa programação está até às 2 horas da manhã. No domingo, iniciaremos com a Santa Missa aqui na Matriz. Na sequência, nós iremos caminhando até o Sejupa, a previsão até a meia-noite. E na segunda-feira, aqui no Centro Catequético, às 19 horas, até por volta de 11 horas da noite. E como que funciona a questão de inscrições, Thais? Tem valor, tem faixa etária? Hoje, as nossas inscrições estão a partir de 13 anos. Não tem taxa de inscrição. E existe um formulário, um link que nós estamos compartilhando nas redes sociais. Caso alguém tenha dificuldade de acessar esse link, pode procurar eu, Thais, Márcio Recchi, Selma Lobo, a irmã Denise, que nós providenciaremos essas inscrições. Já estamos com bastante inscritos, graças a Deus, mas ainda dá tempo. Então, pais também desses jovens, se tiverem alguma dificuldade para levá-los ou buscá-los devido ao horário, entrem em contato com a gente, que a gente vai fazer o possível para que eles vivam essa experiência. Bom, irmã Denise, agora eu falo com a senhora. Esse momento é importante trazer a juventude para Cristo e lembrar, como a coordenadora mesmo disse, que a alegria que o mundo oferece também está aqui dentro da igreja. Mas, claro, alegria em Cristo. Eu acho que a alegria não tem que ser colocada somente na bebida. Porque, ultimamente, parece que as pessoas são alegres se elas bebem alguma coisa, né? Eu acho que não. A gente pode mostrar que se a alegria surgir de dentro da gente, surgir do coração, ela é mais duradoura, ela é mais verdadeira. E a gente pode ser feliz. E mostrar que a igreja, ela oferece, sim, lugares de intimidade com Deus, lugares de crescimento espiritual, mas lugares de alegria, onde o jovem possa se divertir, possa estar junto, possa sentir o prazer do que é viver em comunhão. Eu acho que o Retiro de Carnaval nos dá essa abertura, eu posso dizer assim, né? Esse leque para dizer, podemos ser jovens, felizes, sarados, alegres, do mundo, né? Papai João Paulo sempre dizia, né? Ser santos, jovens e calçadinhos, né? Ser jovens que possam realmente mostrar, olha, eu sou um jovem normal e não sou. Por quê? Porque a minha felicidade vem de dentro, não daquilo que o mundo me oferece. Eu acho que é o grande desafio, não só para os jovens, né? Para todos nós, conseguir aprender de novo a ser feliz a partir de dentro, daquilo que nós somos. De nos aceitar como a gente é, de nos amar como somos. E encontrar em Deus essa felicidade, que certamente será mais plena do que a outra, né? Que a gente procura fora. E de fato a gente percebe, né? Que a igreja católica em si, esses jovens têm que estar vindo para a igreja católica, porque afinal é o futuro da igreja, é o jovem. Sim. Não vamos pôr todo o peso para eles, coitado, né? Porque a gente sempre diz, ai, o futuro sim, o futuro são eles, porque a gente sabe. O futuro vem de pessoas que estão chegando. É como uma família, né? Uma família sem filhos, defina, ela precisa. E a igreja sem os filhos pequenos, sem os jovens, ela também defina. Então, os jovens conosco, dentro da nossa igreja, partilhando conosco, caminhando conosco, certamente fará diferença, não só para a igreja, mas para toda uma sociedade. É difícil com Deus, sem Ele vocês imaginam, né? Então, que realmente o jovem possa estar na igreja, possa se fortalecer, possa ser aquela pessoa que realmente vai caminhar com Cristo, né? Eu acho que esse que é o grande desejo da gente, né? E que o jovem possa se sentir bem. Eu acho que esse também é o desejo nosso, né? Como adultos, como fazer o jovem se sentir bem no nosso meio e ser jovem, né? Que é a característica dele. Eu acho que esse é o dia, né? Mas agora, fica só de ver se sentir bem no nosso meio e ser jovem da gente. E aí E aí